Olá, estamos começando agora um programa da série Consciência. O assunto de hoje é Química Moderna. Sejamos francos, para a maioria dos alunos do ensino médio, a disciplina de Química se identifica muito mais com fórmulas e cálculos do que com fenômenos ligados às suas vidas. Daí, para a perda da motivação, é um passo. E é justamente nesse sentido que professores de Química entraram em cena e com muita criatividade estão conseguindo resultados altamente expressivos. Para conversar conosco sobre o ensino de Química Moderna, nós convidamos os professores Cláudio Luiz Nóbrega Pereira, professor de Química do Centro de Ensino Médio nº 3 de Ceilândia, Distrito Federal, Ricardo Gosch, professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília e Roberto Silva, também professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Com vocês, a Química Moderna sobre um outro olhar. O Brasil é um país de jovens cheios de talento, como Lucas Alcavaquim. Mas para que toda essa habilidade possa florescer, é preciso estimular a curiosidade e o interesse em aprender. Não importa a disciplina, esse é o papel do educador. Incentivar o jovem a pensar e agir, a experimentar sem medo de errar. É questão de curiosidade. Não deixa eu ver aquilo ali, como é que será que aquilo ali funciona? Qual o resultado que aquilo ali vai dar? Um professor avesso a fórmulas prontas e que prefere ensinar a pensar com liberdade. Cláudio Luiz cresceu em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Ele foi aluno do Centro de Ensino Médio 3 e hoje continua ligado à escola como professor de Química. Mas o que Cláudio está fazendo aqui é muito mais que aprofundar uma ligação sentimental. Todas as aulas acontecem, o aluno tem um lampejo, que a gente chama de insight, né? É um insight. Esse momento é um momento mágico. Essa que é a ideia central. Fazer com que eles, utilizando as informações, cheguem a conclusões. A gente vai começar falando dos conceitos de ciência, tá? Que são os conceitos que a Química aceita porque é uma ciência. O ensino tradicional de Química quase sempre se deparava com obstáculos intransponíveis. Muitos alunos terminam o ensino médio sem saber o que é a Química e o que a Química faz. Então é difícil você gostar de uma ciência que você não sabe o que ela é, o que ela se propõe, o que ela veio. Você só sabe dizer que a Química está presente em tudo. A Química está no dia a dia. Mas como, de que forma, em que que ela me ajuda. A disciplina era apresentada como uma ciência fria, distante da realidade. Os conceitos de experiência e laboratório contribuíam para que se pensasse que somente com equipamentos sofisticados e salas altamente aparelhadas, seria possível ensinar e aprender a disciplina. É a forma como ela se apresenta pra gente aqui no laboratório. O exemplo aqui do Erlemaia com essa solução. Não foi à toa que a tabela periódica virou uma espécie de bicho papão. Pra eles, assim, a figura da Química é a tabela periódica e decoreba e fórmula e só, e só chatice pra eles. No ano passado eu não prestava atenção em uma aula. Eu não gostava de Química, sinceramente, eu detestava. Antes a gente tinha só na teoria, agora a gente tem na prática. Então eu vou sintetizar aqui uma espuma. Alguém já viu uma espuma com um pé de espuma por acaso? Assim como o Cláudio Luiz, outros professores de Química também toparam o mesmo desafio. Eles se deram ao trabalho de identificar e criar uma série de experiências com a marca da criatividade. Tudo muito simples e instigante. Essas experiências podem ser realizadas até mesmo sobre a mesa do professor. Então tudo que tem uma percepção visual bem grande eles gostam, né? Experimentos que mudam de cor, chamam muito mais atenção, que tem reações, assim, de crescimento, né? Que foi o caso da espuma. As propriedades físicas quando mudam, quando tava líquido, fica mais sólido, fica mais pastoso. E também quando a gente promove a interação professor-aluno, não fica só um professor, assim, repetindo aquele bando de teoria, aquelas coisas chatas, que é o que eles não gostam de decorar. Talvez viesse a ser mais cômodo ser um professor tradicional, apenas dar aulas positivas. Mas isso é ler do engano. Tem uma característica que todo experimento, né? Não só do experimento, mas toda atividade, mesmo que seja um filme, não explicar antes. É primeiro saber o que é que eles conhecem sobre determinado assunto. E segundo, a ciência é assim. A gente não sabe o que é que vai acontecer. E normalmente, quando se faz um experimento, a gente não sabe onde vai chegar. E aí até uma coisa engraçada. A história da ciência é cheia de acertos. Mas muitas vezes os acertos que nos passam foram os erros. Então o cientista, ele pega um erro e diz, olha, eu queria chegar aqui, o que não é verdade. E ciência não é isso. Ele tem um jeito de explicar diferente dos outros. Tem dúvida e ele percebe que as pessoas têm dúvida, mas ninguém levanta a mão para perguntar, entendeu? Ele explica de novo e faz com que a aula fique simples para as pessoas perguntarem. Quando a gente olha assim, parece complicado. Mas quando o professor explica assim, é a coisa mais simples do mundo. No centro de ensino médio 3 de Ceilândia, quatro experiências modelo foram propostas aos alunos. Uma manchete de jornal foi o gancho para discussão em sala de aula. Quais os efeitos do novo percentual de álcool sobre os motores? Quem ganhava e quem saía perdendo com a mudança? Será que a gasolina dos postos realmente segue os teores previstos na lei? A gente vai despejar, vai misturar a água com a gasolina. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou colocar a água na gasolina ou a gasolina na água? A água na gasolina. Mas por quê? Então vamos fazer o experimento para a gente tentar entender aí? São três situações que a gente pode escolher um experimento, né? Ele pode servir como exemplo, tá? Você tem um determinado conhecimento, mas o exemplo aqui, ele vai possibilitar uma nova descoberta. Uma outra situação também, que a gente pode usar um experimento, é como motivação. Vamos criar uma situação motivadora para que determinado conteúdo que é abstrato seja estudado? Alguns postos de gasolina estão adulterando a gasolina, colocando o teor de álcool, mas que o certo é 24%, as duas estão 25%. E isso prejudica muito o automóvel, a capacidade dele. A função desses experimentos, muitas vezes, é criar algo concreto. Aí eu falo com o discurso, você lembra daquele experimento, aí ele lembra da situação, porque ele vivenciou isso. E aí, né, a gente pode lembrar da história da humanidade. Antes mesmo das pessoas escreverem, as pessoas contavam histórias. Isso é próprio do ser humano. Todo mundo sabe contar histórias. E é o que eles fazem. Conta o experimento para mim, eles contam. No mundo regido pelo consumo, uma outra atividade proporcionou aos alunos discutir sobre a qualidade e os efeitos dos produtos vendidos nos supermercados. No foco das atenções, o detergente caseiro. A gente vai estar testando a qualidade de detergentes. Se é um sucesso comercial, tem muita gente ganhando dinheiro, tá certo? E aí a gente pode saber que detergentes são melhores ou piores do que outros. A gente vai comparar o A e o B e a gente vai tentar saber aí, através do volume de espuma, qual deles é melhor. 5 minutos e 40 segundos. Então, pessoal, olha só, o que a gente viu? Quais são os registros que a gente tem? O volume dos dois detergentes, no início, eram diferentes, parecidos? O volume era parecido. O volume foi da mesma altura, né? Então, a gente atingiu aqui quase o final da proveta, né? E aí, Lucas, e o tempo aí? Foi o mesmo para os dois? Não, o tempo... Os dois teve diferença. Qual a diferença? No A foi quanto aí? Pode falar para mim? Foi 5 minutos e 40 segundos. 5 minutos e 40 segundos. E nesse daqui? Foi 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Aí é o seguinte, qual a conclusão que você chega aí, analisando esses resultados? Se eu te perguntasse, qual desses dois é o melhor detergente? Com certeza eu optaria pelo que tem a consistência mais resistente, né? Do que o que, em menos tempo, ficou com a espuma, vamos dizer que rala, muito espaçosa. Bem menos tênue, né? Isso aqui é uma espuma que foi mais consistente. Exato. Agora, só para te provocar. E se você fosse um ambientalista? A gente viu que é essa espuma que dura mais tempo. Certo. E se a gente pensasse nos efeitos disso aqui na natureza? Qual seria o melhor? A questão do detergente. Serve para lavar louça e tal, mas pode afetar a natureza. Isso depende do ser humano, né? A questão do mau uso ou bom uso. Então, o nosso problema inicial é tentar descobrir do que são feitas as coisas, né? Para entender a estrutura da matéria, Cláudio e os alunos utilizam feijão, sal e água. A gente colocou feijão dentro do copo e depois? Sal. Colocamos sal e houve um aumento do volume do material total? Não. Não, ficou ali em cima dos 100 ml. Como é que cabe tanto material ali dentro dos 100 ml? Porque existe espaço. Porque existe espaço vazio aonde? Entre os grãos de feijão, não é isso? Será que ainda consigo colocar alguma coisa aí dentro, sem que passe dos 100 ml? Água. Água. Será que dá para botar água? Dá. Vamos tentar, então? Como é que a água entrou aí nesse meio? Não tinha espaço dentro do feijão e o sal. Você acha que ainda tinha espaço? Sal se dissolveu. O sal se dissolveu. O sal se dissolveu, né? Mas como é que o sal se dissolve na água? Se vocês lembram, né? Um dos trabalhos do químico é diferenciar materiais. As densidades da água e do álcool podem ser comparadas utilizando dois recipientes iguais, com quantidades iguais e uma simples tampa de caneta esferográfica. Vocês concordam que eu posso usar essa propriedade, a densidade, para diferenciar dois líquidos? Tá bom? Então eu não preciso colocar mais nem o álcool e nem a água na boca. Basta usar dois objetos de densidades iguais, que pela diferença de densidade dos líquidos, a gente diferencia esses dois materiais. O que será que acontece se colocar um objeto dentro da água e o outro dentro do álcool? Bora ver. Faz aí, Lucas. A tampinha afunda porque o álcool é menos densa que a tampinha. Você viu, né? Que a tampinha flutua na água porque ela é menos densa do que a água. E no caso do álcool, ela afunda porque é mais densa. Nós estamos desenvolvendo um conjunto de experiências que os professores podem realizar em qualquer escola desse país. São experiências simples, utilizando reagentes e materiais disponíveis no comércio local. Muitas dessas experiências os alunos podem fazer em casa, levar os resultados para a escola, para discutir com os colegas, com os professores. Vocês têm exemplos de materiais que se dissolvem? Sal. 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 Sal se dissolve na água. Alguém já fez suco? Suco, né? Suco se dissolve na água, né? Eu estou me envolvendo mais com química, já está bem diferente do que o ano passado. Eu tenho mais vontade de participar, assim, porque eu gosto de fazer experimentos, eu acho interessante que uma coisa se transforme em outra. Já enxergo as coisas de um outro modo, né? Com as aulas aqui que o professor Claudio tem ensinado para a gente, a gente tem aprendido cálculos, experiências, novas formas de observar, né? No caso de você saber usar os produtos até consigo mesmo, em casa, na escola. No laboratório de pesquisa no ensino de química da Universidade de Brasília, futuros professores treinam com a nova metodologia. Quando ele está em contato com o ácido, ele tem essa mudança de pouco. Eles sabem que também tem um desafio pela frente, mas o caminho está aberto. E sabem também que para seguir em frente na educação, como na vida, é preciso experimentar sem medo de errar. Quando eles vão para a aula de laboratório, eles parecem que estão em outro mundo, porque eles saem de uma coisa assim, aquela coisa bem teórica, tá? Eles saem para a experiência. Então, eles veem que a química não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo tem medo, porque eles conseguem alcançar justamente com o professor Claudio, com o experimento dele. A gente vê lá os resultados. Os alunos, muitas vezes, quando respondem, eles não copiam mais o que está lá no livro, não é mais um processo de memorização. Eles colocam o que eles viram. Nós temos que trabalhar no sentido de valorizar a escola pública. A escola só vai melhorar, o ensino só vai melhorar nesse país, se os professores no seu coletivo lutarem por isso. No próximo bloco, a gente vai conhecer um pouco mais do que levou o Claudio a não se contentar em ser um professor tradicional. E também vai entender um pouco mais como é que é essa experiência. Sai daí. A gente volta já. Bom, estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre química moderna, com os professores Claudio Luiz, Roberto Silva e Ricardo Gouche. Bob, para a gente entender um pouco melhor essa parceria da Universidade de Brasília com o Centro de Ensino Médio, como é que se dá essa troca entre academia e escola? Bom, Renato, desde 1991, nós temos um projeto que presta uma assessoria permanente a professores do ensino fundamental e médio, especificamente na parte de química. Então, nessa assessoria, nós discutimos problemas que os professores enfrentam na sala de aula, sejam eles de qualquer natureza, envolvendo experimentos, desenvolvimento de novas metodologias, a leitura de textos, de tal forma que o professor sinta que ele tem na universidade um parceiro, uma pessoa que pode discutir com ele os problemas que ele enfrenta na sala de aula. Claudio foi aluno do Bob, foi ex-aluno do Centro de Ensino e ex-aluno da Universidade de Brasília, né? Como é que foi esse trabalho junto com o professor? Bem, isso é um trabalho longo, né? Então, nesses 12 anos aí de profissão, eu comecei a trabalhar e estava estudando, né? Iniciei minha carreira como professor e ainda fazia faculdade. Então, esse período de formação, junto com o período de trabalho, ajudou na reflexão, né? E isso a universidade sempre se mostrou aberta, né? Mesmo quando eu terminei o curso. Então, nos problemas que foram aparecendo, a gente sempre tem um braço nível, digamos assim, né? Alguém que possa lá ajudar. E, de certa maneira, assim, às vezes não só tirar dúvidas, né? Mas até ajudar a fazer questionamentos, né? Propor questionamentos que, muitas vezes, em sala de aula a gente não percebe. Então, isso acaba sendo fundamental, essa parceria. E você levar isso para a escola onde você estudou também é importante, né? Ah, claro que sim. Isso acaba facilitando muito o trabalho. Porque é difícil a gente estar lidando com um problema e conseguir solucioná-lo, né? Então, quando a gente encontra o apoio e, a partir deles, a gente consegue resolver esses pequenos problemas, se torna muito mais prazeroso, né? E nessa parceria da NB, quando vocês fazem esses treinamentos, esse ensino continuado com os professores, existe alguma maneira de estimular essa inquietação, né? De colocar essa motivação, essa sementinha da motivação, nesses professores do ensino médio? Bom, primeiramente, nós não trabalhamos na perspectiva de treinamento, né? Tal qual se costuma falar nos cursos de formação continuada. A verdade é que nós tentamos, como disse o professor Cláudio, é clarificar a análise crítica dos professores em relação à sua própria prática. Nesse sentido, nós vamos a um encontro até do que o Paulo Freire, né? É um educador, referência para nós no país, fala sobre a questão da reflexão crítica sobre a própria prática. E aí, com essa perspectiva, a gente auxilia os professores a problematizarem as coisas que acontecem no dia a dia e, nesse sentido, começarem a desenvolver soluções para os próprios problemas que eles vivenciam no dia a dia e, muitas vezes, nem têm consciência deles. E, dentro desse ponto de vista, então, a realidade de cada escola é muito importante, né? Para esse trabalho desse professor. Quais foram os desafios que se encontrou na realidade da sua escola? Primeira questão aí é a motivação do aluno para estudar, né? Então, como a gente vê lá no próprio vídeo, aquele aluno, o Lucas, né? Ele toca muito bem. E hoje ele já ganha aí fazendo festinhas, né? Um dinheirinho que, eu até acredito, daqui a alguns anos, vai ganhar até mais do que eu. Então, como é que você motiva um aluno desse para estudar? Ele já tem muita coisa interessante para fazer. E aí, o desafio fica sendo, mas, sabe que a química também é algo muito interessante, né? Nesse ponto, então, você pode partir do que o próprio aluno já tem de conhecimento de química, muitas vezes, que nem sabe do que ele vivencia no cotidiano e tal. Exato. Eu acho que a ideia sempre é essa, né? O que o aluno já tem, você usa como espanto de partida, né? E aí, ele fazendo a reflexão sobre o que ele já conhece, ele acaba se interessando por se aprofundar, né? A gente valoriza o que ele sabe. E aí, a gente até pega o que o professor Gauss falou, né? A ideia de treinamento que sempre se discute da academia, né? Não é treinamento que a gente vai lá atrás, quando eu vou começar com o professor Bob. Eu tenho um problema. Se fosse um treinamento, ele estaria dizendo, ó, para resolver tal problema, você faz assim. Não é o caso, né? Lá, quando a gente até faz alguns cursos, a gente vai estudando, vai lendo e vai percebendo que aqueles problemas que nós temos, tem algumas soluções, tem alguns caminhos que podem ser encontrados, né? E aí, a gente vai errando, vai tentando e vai formando o próprio caminho. É, você falou do vai, a gente vai errando. E na matéria, fica muito claro que vocês encaram o erro como parte do processo de ensino, né? Isso para os alunos, em determinado momento, não é estranho? Essa possibilidade de errar? Eles não reagem a isso de uma maneira interessante? Ah, sim. Constantemente, né? Eles acham isso estranho. A possibilidade de errar. Primeiro que eles veem o professor como alguém que nunca erra. Aí, eu já quebro isso aí, mostrando que os exercícios eu primeiro faço em casa, erro em casa, depois, em sala de aula, a gente tenta mostrar qual é o caminho mais fácil, né? Mas que eles certamente vão errar. Isso é óbvio. E acho que o erro faz parte, né? E a gente tem duas possibilidades, então. Como é que eu me aproveito desse erro para poder melhorar o meu trabalho? Ou, então, o que eu posso fazer para evitar esse erro? E aí, retomando, né? Alguns experimentos que a gente acha, assim, que eram interessantes, na verdade, não é a primeira vez que eu tentei fazer, deu errado. Mas aí, o erro sai mais interessante que o próprio experimento. E isso, então, a gente vai repetindo e agora parece que eu tinha imaginado aquilo no primeiro momento, que não foi verdade. Muito bacana. E aí, como é que se dá esse constante diálogo, essa realimentação o tempo inteiro? Como é que a universidade recebe essas experiências já, que já vem acontecendo, quando se aplica nas escolas de ensino médio? A discussão se dá, conforme o professor Cláudio disse que faz com seus próprios alunos. Nós também trabalhamos na mesma perspectiva. Nós exploramos exatamente aquilo que o professor já traz do seu dia a dia, aquilo que o levou a buscar a universidade. E nós buscamos problematizar juntos, no sentido de, tendo mais clareza dos problemas realmente envolvidos, a gente trabalhar junto na definição de soluções. Ou seja, a perspectiva não é a universidade trabalhando para os professores, mas o laboratório de pesquisas em ensino de química, trabalhando com os professores na construção de um conhecimento que se refere à prática docente do dia a dia do contexto escolar. O que disse é bem claro, então, que não há receita. Cada experiência é uma experiência, cada realidade é uma realidade, e isso tem que ser levado em conta para que esse processo de ensino e aprendizagem seja efetivo. Uma das coisas que nós discutimos muito no curso de formação de professores, tendo em vista que a maioria dos alunos ainda não é professor, então, um aspecto que nós procuramos enfatizar bastante é essa relação que nós temos que manter com a escola. É fundamental que a primeira coisa que o futuro professor tem que conhecer é a escola, o seu ambiente, quem são os seus alunos, em que contexto essa escola está inserida, quem é a comunidade, quem é o diretor, quem é o funcionário, quem é a copeira, a faxineira, o que ela faz. Quer dizer, esse coletivo é importante. Quer dizer, a faxineira, a copeira, ela tem que perceber que ela é uma pessoa importante na educação nesse país. Não é só o professor, só o diretor, só o coordenador. Então, todo o nosso trabalho começa sempre do aluno conhecendo a escola, os seus problemas, as suas dificuldades. E as soluções, elas são específicas. Cada escola requer uma solução específica. Então, por exemplo, experiências ou atividades que funcionam muito bem no curso de U, por exemplo, no matutino, no noturno é um absoluto fracasso. Porque a clientela é diferente, os alunos são diferentes, tem perspectivas diferentes. Então, o professor tem essa sensibilidade de perceber com que a clientela ele lida. Perceber o universo onde ele está inserido para ir buscar soluções próprias. E buscar soluções próprias para aquela realidade. Nesse sentido, você quer falar? Sim. Então, é isso que nós chamamos de clarificar o contexto e problematizar com o professor. Porque se ele não percebe o contexto no qual está inserido, ele não tem clareza das variáveis envolvidas. Então, ele restringe as variáveis, às vezes, só a aula de química e despreza as variáveis fundamentais que estão no contexto onde ele está inserido, que é o que o professor Gobi colocou agora. A partir disso, a gente pensa no principal objetivo desse projeto, que é como é que essas experiências vão ser replicadas nas várias escolas de ensino médio no país. O que você tem a dizer em relação a isso? Você acha que isso é possível? Quais são as dificuldades que você vê? Eu, primeiro, já começaria com a palavra projeto. A palavra está tomando um tamanho muito maior do que a gente tinha no início. Eu tenho um colega na escola que brinca, daqui a um dia a gente vai ter que fazer projeto para abrir o portão da escola. Então, eu acho assim, primeiro, não é um projeto isso que eu faço. As minhas aulas de laboratório são apenas um instrumento que eu utilizo para ensinar determinados conhecimentos da química. Assim como eu poderia estar usando um vídeo, levando os alunos na biblioteca para dar uma olhadinha em uma enciclopédia, em uma revista, alguma coisa desse tipo. Tanto é que aquelas aulas acontecem no espaço de aula, porque está planejado para o bimestre. São 20 aulas para desenvolver o conteúdo, então dessas 20 aulas eu pego algumas para trabalhar um experimento. Eu não sou um professor só de laboratório, como em algumas escolas acontecem em termos de projeto. Aquilo ali é uma aula de química. Estou ensinando química e naquele momento usando um experimento. Até tem alguns daqueles experimentos que, na maior parte das vezes, acontecem em sala de aula. Por exemplo, da densidade, não há necessidade de se deslocar todos os alunos, nem todos façam. O experimento, por si só, já está chamando atenção e em sala de aula isso é o suficiente, porque a questão ali é a discussão. Então, é um experimento simples, pode ser feito dentro de sala de aula, mas o que é importante não é o experimento em si, mas é o que ele gera em termos de discussão. É o processo todo que gira em torno dessa experiência. Então, você está dizendo também, em outras palavras, que uma escola, para aplicar essa metodologia, não precisa ter equipamentos sofisticados, nada disso, pode usar a própria realidade. Ah, sim, como ponto de partida, né? Eu acho que se o professor não tem, por exemplo, um laboratório na escola e outros equipamentos, aliás, aqueles materiais que eu utilizo, eu tenho eles hoje, mas há uns três, quatro anos atrás não havia na escola. Aí eu usava materiais caseiros, por exemplo, no lugar de um provimento, eu utilizava uma seringa de injeção, mas isso aí é um laborator para chegar para o diretor e conversar com eles, olha, o que você está percebendo é que é interessante, os alunos gostam, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí a gente vai... E se você estiver sempre agregando novas coisas. Exato. E você pode, inclusive, junto com a própria comunidade, né? Se eles percebem o que é interessante, o que é legal, o que a gente pode fazer, então, para melhorar? Aí, como eu falo, esse é o ponto de partida. É interessante, sim, na escola ter bons materiais, ter um bom laboratório, mas fazendo essas atividades, eu não gabaritei para poder cobrar. Ou seja, uma coisa pode vir depois, não precisa esperar ter as condições, pode-se criar o ambiente para que essas condições apareçam depois. Exato. E aí você justifica, vale a pena gastar nisso porque realmente funciona. Já se mostrou o resultado prático, né? Então, nesse sentido, a Universidade, a UNB também contribui com pesquisas que sejam possíveis de fazer em qualquer local, sem que sejam necessários esses aparelhos tão complicados? Isso. Quando nós começamos o nosso projeto, começamos a instalar o nosso laboratório, em 89, e ele começou a funcionar em 91, a questão que nos foi colocada pelos professores foi essa. Para se ensinar química, é preciso ter um laboratório. Ponto. A maioria das escolas não possui laboratório. Ponto. Portanto, é impossível. Ensinar química é impossível. Então, nós tomamos isso como um desafio. É possível se ensinar química sem ter um laboratório? Bom, os professores tentam fazer isso o tempo todo, dando as chamadas aulas expositivas. Foi o que a aluna falou no vídeo, né? Que ela não tinha interesse, que ela não tinha interesse. Não tinha interesse, aqueles conteúdos, as fórmulas, a tabela periódica que tinha que decorar. Então, o ponto, o desafio que nos foi colocado foi o seguinte. É possível ensinar química sem ter um laboratório? É. Segundo ponto, é possível realizar experimentos de química sem ter um laboratório, de tal forma que o aluno possa fazer uma relação entre teoria e prática? Então, com esse desafio em mente, nós começamos, então, a procurar na literatura e também a desenvolver experiências originais que os professores pudessem realizar com seus alunos, de tal forma que sempre houvesse um fenômeno, uma experiência, algo concreto, a partir do qual o professor pudesse desenvolver os conteúdos, né? E um terceiro ponto limitante, quer dizer, as escolas não dispõem de recursos para adquirir vidrarias e equipamentos, né? Típicos de laboratório. Então, esse desafio nos foi colocado. Vamos realizar experiências utilizando materiais disponíveis no comércio local. não é sucata, quer dizer, nós não trabalhamos com sucata, né? Ah, fazemos experiências com sucata. Não. Nós trabalhamos, ao invés de beckers, né, que custam caríssimo, nós usamos copos de cristal usado em festas. Becker seria o quê? Seria o... O que é um frasco, gente? Um copo de vidro. Custa mais de 100 reais cada um. Nós usamos o copo cristal para coquetel, que custa 4, 4, 5 reais o centro. Medimos volume, usando seringas descartáveis, que você compra na farmácia, e por aí vai. Mas por que a sucata não seria, por exemplo, se existe algum tipo de sucata que seja usável? Você acha que isso não... Não, é porque essa palavra sucata, ela já tem esse preconceito, esse pejorativo. Quer dizer, trabalhar com sucata significa coisas de segunda categoria, entendeu? Coisa que... Ah, isso é sucata na escola pública, na escola particular se trabalha. Não é nada disso. Vamos desmistificar isso. Nós trabalhamos com materiais, equipamentos que os professores ou a escola podem adquirir na cidade, no próprio município, ou coisas que os alunos podem trazer de casa para realizar os experimentos. E a importância é que... A importância desse trabalho é que os alunos sempre relacionam a teoria com algum fenômeno. Um fenômeno que está próximo deles, como a gente viu com as experiências da gasolina, do VTZ. Isso também é importante, partir desse universo que eles convivem no dia a dia. Ah, sim. Perfeito. E só complementando o que o professor falou, tem uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente recebe equipamentos lá na escola. Tem alguns que eu nunca utilizei. São equipamentos, são caros, mas estão lá parados. Isso porque não atende as minhas necessidades, os problemas que eu tenho para resolver. Voltando à questão dos materiais do dia a dia, acaba, sim, sendo interessante porque, de certa maneira, você também trabalha a criatividade com o aluno, que é um outro elemento que faz parte do processo de educação. Então, você está passando conteúdo de química, mas também está fazendo com que eles aprendam a trabalhar o pensamento lateral, né? Utilizar coisas que não são tão comuns para resolver problemas. E eu acho que, no final das contas, até que... Imagina assim, se aprender química, nossa, eu vou ficar muito feliz. Mas se eles aprenderam a resolver os problemas que eles vão ter que enfrentar pela vida, esse é o meu maior objetivo. É muito mais. E eu acho que isso a gente consegue passar com essa proposta, né? Ok. No próximo bloco, a gente vai entender um pouco melhor como é que se dá essa relação entre o professor Cláudio e os seus alunos. Sai daí. A gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre o ensino de química moderna. com os professores Cláudio Luiz Nóbrega Pereira, professor de química do Centro de Ensino Médio nº 3, de Ceilândia, no Distrito Federal. Ricardo Gosch, professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília. E Roberto Silva, também professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Cláudio, a gente viu no vídeo o trabalho que você faz com seus alunos. Que conteúdo você estava trabalhando com aquelas experiências? Olha, esses experimentos são interessantes, né? Porque a gente pode abordar aí conteúdos de diversos níveis. Desde o 8º, 1º ano, 2º e 3º ano. Depende do que o professor está querendo atingir, né? Por exemplo, se a gente pega o experimento da gasolina. Eu estava trabalhando aí no início do primeiro trimestre, a presença da química na sociedade, né? Então, como é que é o trabalho do químico, né? Qual a importância da química, de que maneira ela ajuda as pessoas, né? Mas ela também serve aí para discutir solubilidade. Você tem lá a gasolina, a mistura com o álcool, tem um certo teor. Quando você faz o experimento, tem a solubilidade, o álcool é mais solúvel na água. Quer dizer, isso depende da situação. Pode ser trabalhado lá no 3º ano, quando você está discutindo a química orgânica, né? Tem os hidrocarbonetos, os álcoois, a estrutura das moléculas, né? A estrutura da matéria. Então, pela forma, a gente consegue explicar essa questão da solubilidade. Por que o álcool vai ser mais solúvel na água. Dá para explicar a polaridade de ligação, né? Conceito aí já trabalhado no 2º ano. Mas o quanto é o bolinho, foi o que tirei, né? O experimento, se parece que tivesse os fins. E você deixou a gente curioso ali naquela experiência. Por que você coloca a água na gasolina e não a gasolina? Bem, ali, na verdade, faz parte do contexto, né? Eu já havia trabalhado densidade com os alunos. Então, eu estava querendo testá-los, né? Estava fazendo uma avaliação. Se eles têm densidade, eles devem ter aprendido. Se eles aprenderem, eles tomariam uma decisão. Não é que tem uma resposta certa ali. Pode ser feito tanto um quanto o outro. Mas a questão ali é saber que a gasolina vai flutuar sobre a água, né? Isso está relacionado com a densidade. E aí, qual seria o problema? Se você colocar primeiro a água, depois a gasolina, a gasolina não vai passar pela água. E aí, a água não tem como retirar o álcool, né? Aí que está o problema. Mas isso pode ser evitado. Teve em uma outra aula que um aluno te falou, né? Então, faz, professor. Basta agitar. Mas aí tem um inconveniente. Isso aí já vem da prática, né? Eu já senti muita dor de cabeça cheirando o vapor da gasolina. Quando você faz esse movimento, parte da gasolina se espalha. A gente vem vendo aqui ao longo do programa a importância de trabalhar na prática, né? Com laboratórios. Mas até que ponto você precisa também de uma aula expositiva para trabalhar conceitos antes de aplicar? Bom, o experimento, ele pode entrar no início da aula, como o Cláudio falou, para criar um ambiente de curiosidade, de investigação. Ele pode entrar no meio da aula, ele pode entrar no fim da aula. Agora, o que é mais importante que o experimento em si é a discussão do experimento. Então, normalmente, esses experimentos que nós fazemos com os professores, com os nossos futuros professores, o experimento, às vezes, leva cinco minutos. Mas a discussão do entorno do experimento, a sua importância, a sua relevância social, os conteúdos que são abordados, isso, às vezes, leva duas horas. Mas os alunos já têm uma coisa mais concreta a se referir. Isso. Então, a ideia do experimento é que as teorias da química, você não tem que decorar as teorias, você utiliza as teorias para explicar os fenômenos. Se o aluno consegue estabelecer essa relação, que uma teoria foi sempre desenvolvida para explicar um fenômeno, a coisa fica muito mais fácil. Você vê sentido, vê razão em aprender aquela teoria. Não é uma teoria para cair na prova, para cair no vestibular. É uma teoria que vai responder, que vai explicar um fenômeno, seja da natureza, seja do cotidiano dos alunos. O que você pode acrescentar a esses experimentos? A sua pergunta remete a uma concepção que se tem, às vezes equivocada, da relação teoria-prática, quando você fala de aplicar a teoria. Na verdade, como disse o professor Bob, a química é uma ciência experimental. Então, outra questão que poderia se colocar é como ensinar química sem experimento, sendo que ela é uma ciência experimental. Os conhecimentos químicos, eles tentam responder a questões que são colocadas na forma de fenômenos práticos. Então, de fato, como que eu posso imaginar uma resposta que venha antes da pergunta? A pergunta na química é o fenômeno. A resposta são os conhecimentos teóricos que a química nos oferece, a partir da sistematização que foi feita ao longo do tempo na evolução dos conceitos da química. Então, efetivamente, quando um professor apenas usa o experimento para ilustrar aquilo que ele afirmou, teoricamente, digamos assim, ele está deformando a própria relação teoria-prática que se estabelece naturalmente na construção do conhecimento químico. Então, como disse o professor Bob e o professor Cláudio, nós precisamos ter no experimento o problematizador, é aquilo que gera as perguntas. Se os alunos não têm perguntas, de que valerão as respostas que nós estamos oferecendo com os conhecimentos químicos? Efetivamente, como disse o professor Bob também, o tempo do experimento é o menos importante. O maior problema que precisa ser analisado pelo professor de química é que ele tem que fazer com que os alunos exercitem a capacidade de fazer perguntas. E aí, a partir daí, construir paulatinamente a compreensão que a química oferece dos fenômenos observados. A primeira questão, como o Ricardo falou, essa ideia da teoria, você vai para explicar um experimento, né? E as perguntas, elas só são interessantes para ser respondido quando elas são feitas de fato. Se você já tem resposta, não é uma pergunta. Eu vou lembrar lá do experimento da densidade, né? Até que, pela questão do audiovisual, né? Antecedeu-se a explicação depois do experimento. Normalmente, eu começo fazendo, problematizando da seguinte maneira. Você tem o álcool e tem a água. Como é que eu posso diferenciar isso? Está aí um problema. A maior parte dos alunos já tem um certo conhecimento. Ah, professor, o álcool tem um cheiro e tal. Tem um determinado sabor que é diferente da água. Tem gente que ainda lembra. Se o álcool pega fogo, que é uma propriedade química. Mas é risco, né? A gente poderia beber. E se fosse um etanol? Cria um problema. Já não é tão conveniente você beber. Aí a gente pode até conversar sobre o etanol. Aí é que entra a proposta do experimento. Vamos contar uma outra maneira de identificar esses materiais sem que eu tenha que beber isso? Pode ser veneno também. Aí entra, então, a tal da densidade, que é uma propriedade. Que até já tem um certo conhecimento, né? Mas ela está servindo para alguma coisa. E a partir daquilo ali, você pode definir, né? Esse conceito de densidade dos materiais e perceber que ele tem uma utilidade para o químico. Ele serve para diferenciar aqueles materiais. E aí, então, é interessante que fazendo um experimento, os alunos já propõem outras questões. Uma delas. E se misturar água com álcool? Está aí um problema. Fazendo um experimento, está lá na hora. A gente mistura. E aí, a gente vai perceber que ciência se faz assim. É experimentando, errando, né? E tentando buscar respostas para isso. Na verdade, eles estão aprendendo a perguntar. Exato. Que é uma coisa importante. Que é o meu maior objetivo. No final das contas, é isso. Bob falou aqui no vestibular. Como é que você acha que isso prepara para o vestibular? Você acha que há uma angústia desses alunos em relação ao vestibular e que essas experiências acabam resolvendo de alguma maneira? Sim. A nossa convicção é que, fazendo os experimentos e procurando as teorias que explicam aqueles experimentos, a aprendizagem é mais significativa. A retenção dos conteúdos será por um tempo maior. Porque ele não vai decorar. Ele vai aprender aquela teoria para explicar o fenômeno. Então, a probabilidade dele esquecer aquilo nos próximos seis meses diminui. Não é que ela não ocorre. Ela diminui. Então, acreditamos e temos convicção disso e temos resultado disso, porque os alunos, como o próprio Cláudio afirma, eles se interessam mais pela química. É, eu vi já deixar claro isso também. Então, de fato, nós ensinamos química e não preparamos alunos para vestibular. Acho que o vídeo não me mostra isso, né? Tem uma das alunas lá, a Paloma. Ela foi minha aluna no ano passado. Ela foi para uma outra escola, porque acreditava-se que nessa escola, que porque tem o ensino tradicional, trabalha bastante memorização, alunos enfileirados, né? Então, o professor fala, o aluno escuta, acreditava-se que naquela escola ela está aí se preparando para o vestibular. Pela conversa que eu tive, eu lembro disso muito bem, ela, aluna, ela é brilhante. Ela tinha prazer pela ciência, ela já trazia isso na oitava série. Ela gostava de estudar. Ela foi para uma escola que tinha o ensino tradicional. Ela, eu estou dizendo, eu odiava. E aí, o aluno que você está preparando para o vestibular, vem e depois te diz, eu odeio isso. Qual foi a vantagem que você ganha com isso? Eu acho assim, pelo que eu tenho percebido ao longo dos anos aí, o aluno que vai para a universidade, ele vai independente do professor. Porque para estudar, ele dá conta de fazer isso. Depois vai ter um cursinho. Eu tento despertar essa paixão neles, né? Para ficar acordado, além de meia-noite, estudando, tem que estar apaixonado por essa ciência. E aí, o seguinte, é uma das grandes áreas, né? Existe emprego na área de química, professor de química está faltando. E por que as pessoas não procuram fazer isso? Está faltando emprego para todo mundo. Por que não estudar química e ter um emprego nessa área? Então, se eu conseguir fazer com que eles se apaixone, ou passem a gostar um pouco mais de química, eu posso estar, então, encaminhando gente para o vestibular. E aí, provavelmente, eles vão passar com maior facilidade. E em relação à sua relação com os alunos, né? Você falou da Paloma agora, a gente percebe que você tem um contato bem mais intenso com eles. E até um rapaz disse assim, a gente, antes de perguntar, ele já sabe que a gente tem dúvida. O que você atribui a isso? Bem, aí, é aquela questão da formação, né? Eu disse, não tem receita para ensinar. A gente, mais ou menos, tem sim algumas que a gente pode seguir. Existe metodologia, né? Eu faço avaliação constantemente. Quando eu comecei o experimento, fazendo a pergunta, eu estava avaliando. Mas é uma avaliação informal, sim, a empresa da prova. Informal, a empresa da prova. Eu estou sabendo se vocês estão aprendendo ou não. Se eu passei e der a aula, no final, a gente faz perguntas, conversa, e a gente vê se o aluno não está entendendo ou não. Quando ele faz aquela relação, aquela referência, né? É porque, normalmente, quando eu estou explicando, eu estou olhando para os olhos. Eu estou perguntando, será que eles estão entendendo? E o aluno, ele mostra isso. Quando ele entende, ele arrega os olhos. Quando ele não entende, ele se fecha. E aí você faz a pergunta imediatamente. Escuta, entendeu? Como é que é? Não, aí eles vão dizer que sim, né? Não, não entendeu? Explica para mim, então. Aí você vai questionando, vai desafiando o aluno. Você consegue dar conta a eles, né? Exato, isso é fundamental. Outra coisa que é importante, isso aí aprendi com os índios, né? Eu procuro reação de respeito, né? Até brigo com eles de vez em quando, chamo a atenção, dizem que eu sou estressado. Mas eu procuro ter respeito. Quando eu vou conversar, eu faço questão de me sentar ao lado deles. Falar de igual para igual. Eu acho que isso é fundamental. E respeito aí não significa tratar todo mundo de bonitinho. Em determinados momentos eu sou duro. Mas em determinados momentos eu tenho um objetivo a ser atingido. E eles compreendem isso. No final das contas, compreendem. E como é que a gente pode falar sobre a avaliação desse projeto? O que a gente já tem? Como é que a gente já pode dizer? Como é que a gente pode medir o sucesso disso tudo? Na Universidade de Brasília, nós temos uma proposta de seleção de ingressos no sul de graduação, que é uma referência nacional, que é o programa de avaliação seriada, em que a gente está traçando o perfil dos alunos que ingressam na universidade por este sistema. E a gente percebe que o perfil que tem, digamos assim, preponderância no ingresso, é o perfil do aluno questionador. que questiona não só a questão teórica, digamos assim, mas as próprias regras que estão envolvidas no jogo educativo. Essa questão do respeito dos valores leva à universidade a alunos mais críticos, que cobram maior qualidade de ensino, que não se contentam com submissão passiva na aprendizagem, mas ao contrário, espero que os professores discutam os porquês, porque já foram trabalhados dessa maneira desde o ensino fundamental. Então, experiências como a do professor Cláudio, elas só tendem a ser bem-sucedidas. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas para questionarem. Não é possível imaginar uma cidadania exercida com passividade, com submissão. Só o questionamento constante e uma posição ativa no processo pode elevar a sociedade a um patamar de questionamento dos seus valores, da sua estrutura, e assim transformá-la para melhor. E aí, nisso, a gente também está valorizando, de transformar o ensino público para atingir esses objetivos. Exatamente. O ensino público, nós temos um exemplo, o professor Cláudio veio da escola pública, está trabalhando na escola pública, tem um compromisso com a escola pública, e nós somos uma universidade pública, investindo também no ensino público, com todo o nosso empenho, com a nossa convicção de que o ensino público é, sim, um ensino de qualidade, se estiver permeado por propostas como a do professor Cláudio, e não estiver preso a situações de adestramento para a realização de uma prova de vestibular. Ou seja, a química para nós é um meio, e não um fim em si mesmo. Nós pretendemos educar por meio da química, e não formar químicos. E a gente está falando aqui de um projeto de Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília, onde fica a universidade. E se tiver caso de outras escolas, outros professores que se interessaram, como é que eles fazem para ter acesso ao NB? Isso é possível? Sim. Como disse, esse nosso projeto, que se iniciou em 91, ele começou com essa assessoria permanente aos professores e alunos também. Nosso laboratório recebe alunos. O vídeo mostrou. Recebemos alunos também. Mas esse projeto tem uma limitação que ele se restringia à região geográfica do Distrito Federal. O Distrito Federal é um entorno que os professores têm que se deslocar de sua escola até a Universidade de Brasília. Mas, a partir desse ano, nós iniciamos um projeto de assessoria aos professores pela internet. Então, os professores de qualquer região do país podem entrar em contato conosco. Nós temos um canal de comunicação que é exclusivo, sigiloso. Quer dizer, não é um tipo chat room ou um canal aberto que você bate papo, que você coloca coisas lá e todo mundo lê. Não. É um canal sigiloso que o professor na escola discute com um membro da nossa equipe os problemas de aprendizagem que ele está enfrentando em sua sala de aula. E, para acessar, isso é simples. É acessar o sítio da Universidade de Brasília e procurar lá o nosso laboratório de pesquisa em ensino de química e ele terá todas as informações de como se cadastrar nesse projeto. Ok. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, professor Bob, professor Gosto. Obrigado. Professor Claudio, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E obrigado também a você, que assiste a TV Escola. Esse foi um programa da série Consciência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto